Olá, hoje o Zine colou aqui na maior feira de imóveis da região, que reúne incorporadoras, construtoras, imobiliárias e, claro, quem sonha com a casa própria. Então vem comigo conferir de perto tudinho que está rolando por aqui. Bom, nós estamos na oitava edição e a nossa expectativa é superar os números da última e realizar mais de 700 contratos e superar os 65 milhões de negócios que foram realizados na última edição. Os clientes têm a vantagem de ter aqui hoje, nós temos mais de 20 construtoras. Então elas vêm com condições realmente especiais, grandes descontos, ofertas exclusivas e a vantagem de ter também todo o suporte aqui do pessoal da Caixa Econômica Federal. Ele chega aqui, trazendo a documentação, ele já sai daqui com a sua casa própria. Então tem muita oportunidade para vir aqui e buscar o seu imóvel. Quem tem o sonho de realizar a casa própria já pode vir, que você já consegue sair daqui com o crédito aprovado. A hora de realizar o sonho da casa própria com as condições de financiamento da Caixa é fantástico. É esse o conceito que a Caixa Residencial quer levar, o de ampla proteção para a realização do maior sonho do brasileiro, que é a casa própria. Então ele vai ter o seu imóvel e vai estar ali protegido durante toda essa jornada. Então, a MRV, a maior construtora da América Latina, estamos aqui hoje nesse salão do imóveis da Caixa, tá? E são condições imperdíveis. Nós temos subsídios de até R$ 55 mil e possibilidade de entrada 100% financiada, tá? E hoje nós estamos com um empreendimento super bacana, que é ali na região do aeroporto. Chama Torres do Aeroporto, são três torres com lazer completo, opção de varanda, garagem, tá? E nós estamos com uma super novidade também, que a partir do mês que vem, viremos com um novo lançamento na região da Zona Norte. E a expectativa nossa está, assim, super, super elevada. Por quê? A gente vem com um lançamento que é o Smart Guard. Então é um empreendimento que a gente vem com uma área de lazer, dois dormitórios. Então isso tudo influencia na hora do cliente tomar o poder de decisão de ter a sua casa própria. Curtiu ficar por dentro de tudo do salão do imóvel? Então aproveita, compartilha esse vídeo com quem também pode gostar. E claro, fica ligadinho no Zine. Tchau, Zine! Tchau, Zine!